Vem comigo que tem mais um lançamento pintando o nosso mercado brasileiro e agora a chinerai, meus amigos. Olha, tá cuspido escarado a bróis. Vem comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte. O Vando Rocha, que é membro e inscrito aqui do canal, me mandou um vídeo da chinerai SHI 175 SEI. Deixa eu só confirmar aqui. Ah não, é a nova chinerai SHI 175 EFI. Olha quanta sigla tem essa moto. E a moto ficou bem interessante. Eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo, beleza? Então eu peço pra que vocês se inscrevam no canal, compartilhem pros seus amigos, tá? Esse vídeo, o canal é muito bom, vale muito a pena, você vai gostar, eu tenho certeza, beleza? E se tratando de moto, já sabe, o Corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, faça uma cotação com ele que andar sem seguro hoje tá muito perigoso, beleza? Principalmente você que é de São Paulo. Então faça uma cotação, 30 anos de mercado, o Corretor Santana vai fazer o melhor negócio pra você, pode ter certeza. Se tiver alguma pendência, tanto no carro ou na moto, tá? ZAPAY. Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado está o link da ZAPAY. Acesse lá, você pode pagar tudo de forma parcelada e muito facilitada, beleza? Através do link e o cupom GARAGEN5. Até o dia 1º de outubro agora você vai ter 5% de desconto em qualquer forma de parcelamento que você quiser. Fechou? Então bora falar da moto. Bom, Padawan, como você tá vendo aí, a moto é essa aqui que você tá vendo aí na filmagem. Olha que moto, se não parece a Broz, meu amigo. É cuspido escarrado a Broz. Mas a gente pode ver que tem umas peculiaridades nessa moto, tá bom? A gente pode ver que tá escrito SHI-175 na lateral da moto, tá? 175 cilindradas. Não temos muitas informações sobre essa moto, tá? Nem a cavalaria, nada, nada, tá? Porque é um furo de reportagem muito grande, tá? Eu peguei essas fotos no canal do... Deixa eu ver o nome do nosso parceiro aqui. Ah, e Padawan, tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos. Vai colaborar com nós aí. E compra aqui no primeiro link da descrição. Você já vai ser direcionado pro nosso site, beleza? É isso, meu querido. Tamo junto. Do Motoboy Essencial, tá? E vamos debater tudo nesse vídeo, tá? A moto, ó, pra vocês verem, é uma Broz 160, meu amigo. Não tem muito o que mudar. As cadenagens laterais. Ela tem umas diferenças, né? Aqui a gente pode ver que é um freio a disco. Nas duas rodas, né? A balança inteira preta. Os aros pretos com essas fitas vermelhas. Ficou muito animal. Ficou muito bacana. O motorzão parece que é um motor que tem um design um pouco diferente, né? A gente pode ver, como eu disse, freio a disco nas ambas as rodas. Não tô vendo um ABS. Se não veio um ABS, ficou faltando um ABS aqui nessa moto. Vamos ver as outras fotos, tá? Vamos lá. A gente pode ver a foto no mesmo ângulo também. A gente vê aqui que o escapamento também é na mesma posição. E é o mesmo formato de escapamento da Broz, meu amigo. Cara, os chinês. Vou te falar. Aqui a gente pode ver uma foto da frente da moto. Com todos os detalhes pra vocês verem. A gente pode ver também que é setas em LED, tá bom? Parece que é só a seta que é em LED. De resto, cara, é muito parecido com a Broz. Olha o painel. O painel aqui tá o divisor de águas, né, meu? Como vocês estão vendo aqui, o painel aqui tá o divisor de águas, né, meu parceiro? Olha isso. Contagírio, nível de combustível, relógio, os trips aqui embaixo, né? Indicador de marcha aqui também e odômetro. Caraca, a motinha é diferenciada. Olha o painel. Chupa a Broz 160. Indicador de marcha, meu parceiro. Que que é isso? E é coloridinho, né? Coloridinho. Então, ó, esse painelzinho aqui e o formato aqui, ó, do que dão. Vocês estão vendo? Gente, é muito parecido com a Broz 160. Não tem como. Até a posição dos botões aqui na lateral parece demais. Cara, os chineses. Olha, os chineses estão... Eu falo pra vocês, eles vão dominar o mundo. Olha essa foto aqui que a gente consegue ver o tanque, meu parceiro. Olha isso daqui. O tanque aqui não tem condição. É uma Broz, velho. É uma Broz. Só que eles... Olha, a gente tem que conversar uma parada aqui. O varal não tiraram, né? Como é que você enxerga... Olha a dimensão, a espessura desses cabos na frente do painel, meu amigo. Você, com certeza, não tem como você enxergar o painel livre disso aqui. Isso aqui deve atrapalhar um pouco. Cara, dois cabos passando na frente. Caraca. Mais uma foto do motor, né? O motor que vocês estão vendo aqui é um... Tem um desenho um pouquinho diferenciado, né? O motorzinho. E mais fotos das laterais da moto. Aqui, ó. A seta, como eu falei pra vocês, é em LED. Isso... Olha o escape. O escape é o mesmo. Cara, a lanterna. Olha a lanterna, gente. Idíntica da Broz, cara. Cara, eu não duvido nada se isso aqui não der algum problema pra Shinerai. Tá? Isso aqui é uma opinião minha, tá? Eu tenho que deixar claro agora, senão a galera fica louca. Olha, eu não duvido nada se acontecer na mesma coisa que aconteceu com a Biza um tempo atrás. Lembra que a Shinerai foi acionada na justiça pela Honda? Olha isso aqui, cara. Não tem condição, velho. Muito idêntico. Mais uma foto do motor na lateral. A gente pode ver a injeção eletrônica aqui, ó. Do lado, tá? Essa proteçãozinha aqui pro escapamento. Olha os aro. Os aro ficou bonito, hein? Os aro dessa moto. Se eu não me engano aqui, pessoal, é 19 na dianteira e 17 na traseira, tá bom? E mais uma fotinha dela na lateral. Cara, é muito bonita. A motinha é bonita. Mais bonita que a Bróis, viu? Parece que a Bróis? Parece. É quase idêntica? É quase idêntica. Mas é mais bonita que a Bróis. Conseguiu ser mais bonita. Esse escolante deu aquele destaque. Bom, essa moto conta. Agora vem a parte do Chupa Bróis, né? Essa moto conta com um porta USB, lampejador, partida elétrica, né? Tudo bem. Isso aí é normal. Pisca alerta. Se eu não me engano, tem um pisca alerta. Vamos ver se a gente consegue a foto do painel. Deixa eu voltar aqui pro painel de novo. Se eu não me engano, aqui dá pra ver um pisca alerta aqui, se eu não me engano. Posso estar errado, tá? Embaixo do corta corrente aqui tem a partida e tem um botãozinho aqui que aparentemente parece ser o pisca alerta. Beleza? Mas se eu não, 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 não tão certeza porque nada ainda foi postado na internet. Isso aqui é um vídeo. Esse foi um vídeo com o Motoboy essencial. Vou deixar o link na descrição, qualquer coisa vocês conferem lá depois. Eu só não usei o vídeo dele no formato tradicional dos vídeos aqui do canal. Porque eu falei com ele e ele ainda não me respondeu. Então, por ver das dúvidas, eu não vou usar. Vou respeitar o cara. Eu tirei só umas fotos, mas ainda assim tô dando total crédito a ele. Beleza? Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre essa moto aqui, né? Porque não tem condição, né? Como vocês viram, é uma moto que é cuspida escarrada, a Bróis. Cara, é uma copa da Bróis assim, fora de base, né? Eu não sei se no futuro não pode a Honda ficar tentada a fazer a mesma coisa que fizeram com a BIS. Mas isso é uma suposição minha, tá bom? É uma opinião minha, tá? Eu vou falar mais alguma coisa. Essa moto também tem uma tecnologia, segundo ele, que é o banco em gel, tá? E, além de ter o pisca-alerta, né, ela tem o pezinho de guidão. Vocês acreditam nisso? Ela tem o pezinho de guidão também, que é uma moto muito bacana. E, em relação ao preço, segundo ele, na loja, tá por volta de 15.500 reais essa moto, na loja. Shinerei, ó, matou a pau aí a motinha. Aparentemente é muito boa. Mas como não tem informações oficiais dela no YouTube, a gente precisa esperar pra ver os canais oficiais aí. Os canais, né, que tem contato direto, os canais patrocinados, falarem a respeito disso. Fechou, pessoal? Então é isso, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal, hein? Ó, participa da nossa rifa aqui. O primeiro link aqui na descrição é da nossa rifa. Participa lá, ajuda a nós. E você vai concorrer a esses dois capacetes aqui, fechou? Então é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau. Tchau. Tchau.